E aí, meu povo! Eu aqui de novo, esse mesmo, e vim conversar com vocês pra saber se vocês já estão sabendo da novidade da Avon de indicação de campanha 5. O que acontece? Ganhará uma campanha de dupla premiada. Ganha quem entra, né? Quem você indica. Se você é revendedora, ganha você e quem você indica, tá? Então, se você ainda não é revendedora e quer se cadastrar, procure uma revendedora mais próxima de você ou uma executiva de vendas. Ok? Mas, Leia, por quê? Porque além de lucrar com a Avon vendendo cores, vendendo a revista Moda em Casa, que é 20%, a cores 30%, a de cosméticos 30%, Fora a revista da revendedora, que a Avon disponibiliza, que a revendedora pode ter uma lucratividade até, em média, 70%, né? Depende muito do que ela vai comprar pra revender ou do que ela tá pegando nesse catálogo. Ela ainda vai ter como incentivo, tá? Para o seu negócio, o ganho desta linda cafeteira, ó, ou 5 mil pontos pra resgatar no Meu Mundo Avon. Por quê? A Avon, ela te dá a opção de tu escolher ou a cafeteira ou algum prêmio lá do catálogo Meu Mundo Avon, que vai ser disponibilizado pra você como revendedora, ganhando 5 mil pontos, gente. Então, se você não quiser cafeteira, você vai lá no Meu Mundo Avon e resgata algo no valor de 5 mil pontos. Entendido? Mas, Leia, o que eu vou fazer pra isso? Tem o kit inicial? Sim, gente, tem kit inicial em três valores que a pessoa que vai fazer o teu cadastro vai estar te apresentando. Só deixando, só pra dar um upzinho aqui e um spoiler, um dos kits iniciais, ele é parcelado em três vezes de 40 reais. Então, é um investimento muito em conta pra você, fora que as maquiagens, as pessoas já conhecem realmente a marca, né? Então, é isso, gente. Como que vamos fazer pra entrar, como vai funcionar tudo? Tá? Eu sou uma revendedora, eu indico Ana, vamos dizer assim. Então, Ana vai ter que ficar, colocar pedido seis campanhas consecutivas, tá? E pagar direitinho para que eu e a Ana venhamos ganhar ou a cafeteira, né? De resgatar, eu ganho 5 mil pontos a Ana também. Então, lá pra gente estar resgatando a nossa cafeteira, né? Ou outra coisa que nós quisermos no meu mundo avô. Leia, eu não sei resgatar. Você fale com a sua executiva, tá? Ou então, tem muitos vídeos aí no YouTube ensinando a resgatar esses pontos no meu mundo avô. É muito fácil e está super rápido a entrega. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, aguarde mais um pouquinho, passando como é realmente a cafeteira. Que eu fiz a filmagem da cafeteira pra você ter uma noção de como ela é. Ela é muito linda, gente. E ela vem com essas duas xícaras também, tá? A marca dela, se não me engano, é Candence. Candence, uma coisa assim. Não sei como falar direitinho. Então, aguarde aí. Vem comigo que eu vou deixar passando o vídeo da cafeteira. E já se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito. Deixa aquele like que nos ajuda muito aqui. E vinha fazer parte da nossa constelação. Beijo no coração, gente. Fique aí com o vídeo da cafeteira. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto